De repente a falta de capricho foi ao gós da equipe, depois de bate e rebate a defesa afastou mal e Dodô ampliou 2 a 0, seu primeiro gol com a nova... Dodô e Fabiano, a arbitragem autoriza para a cobrança, Dodô correu, bateu, GOOOOOOOL! Paulo Sérgio cruzou e Dodô de cabeça fez o segundo e esse foi o placar final, portuguesa 2 a 0, seu primeiro gol com a nova... No segundo tempo Dodô diminuiu para portuguesa, Vila Nova 18º 2, portuguesa em 9º... Everton está próximo, Dodô partiu, ótima bola para ele, protegeu, vai marcar... GOOOOOOOL! Para o Marco Antoni enfiou, bola para o Dodô, apostou corrida, ganhou, tocou e é GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A recuperação do Rui, volta a Demir, um bolão, para o Dodô, um bolão, para o Dodô, para o Dodô, para o Dodô! GOOOOOOOL! De novo o Paulo Sérgio, todo jeito vai jogar a bola na área, meio cruzamento, meio altura, Dodô de cabeça! Está pressionando, Everton para o Dodô, protegeu, bateu no cantinho! GOOOOOOOL! É da portuguesa, Dodô!